Bom dia, galera. Acabei de acordar, agora é oito e meio. Eu passei um pouco maior de manhã, acordei de madrugada. Minha baileira tava nossa, tava ruim, tava com ânsia. Mas aí falei, não, vou dormir pra ver se passa, né? Aí tomei um pouco de água e voltei a dormir. Agora passou um pouco, consegui dormir. Tomar meu café daqui a pouco. Vou mostrar onde tá a Julinha pra vocês. Onde será que ela tá indo? Agora é uma hora dessa. Tá dormindo. Tá dormindo. O que é isso? Se inscreva no canal. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é o açúcar, açúcar demerara, já ouviram falar gente, demerara. Cafézinho, esse café aqui minha sogra trouxe lá de Minas, café da fazenda, não sei se dá pra ver aí, mas ele tem outra textura, os cafés que a gente compra no mercado. Ele é mais forte, só esse pouquinho mesmo. Agora vamos pegar o leite, esse leite aqui é minha sobra que traz também lá de Minas, da vaca mesmo. Deixa eu dar uma esquentadinha de leve. Vamos ver quanto isso... ... 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